Se a política pública de incentivo à banda larga estivesse em vigor hoje, qual seria o principal ponto dela para uma empresa como a Uzi Telecom? Olha, Ana, o principal ponto para mim hoje é a disponibilização de recursos. Uma empresa com o nível da Uzi, no mesmo patamar que a Uzi, ela hoje tem ainda dificuldade no mercado de um dinheiro para expansão. E esse para mim é o principal fator. Você tem outros fatores que são importantes também, fora a questão do capital, que é a questão da desoneração, porque hoje nós temos só na Bahia 28% de ICMS. Então se nós conseguimos desonerar ICMS, que é um dos principais fatores que impactam no crescimento da empresa, a construção da rede vai acontecer. Imagine que não tem um financiamento, mas eu tenho desoneração, também seria um fator importante. Um outro terceiro ponto que também é importante frisar é a questão de poste. Todo mundo fala hoje de poste, mas as pessoas esquecem de falar também da questão da infraestrutura na liberação, da prefeitura para liberar, por exemplo, uma obra, uma alvará de construção. Então, vou falar de poste, mas esqueço de falar que a prefeitura também demora. Em alguns casos, que nós já vimos até dentro da própria Telcompe, no Rio de Janeiro, ocorreu problemas com liberação de projetos dentro do Rio, e a associação aqui tomou um partido dos associados e conseguiu resolver a questão. Então, também existe a questão das prefeituras, e existe a questão da regulação da Anatel com a Anel, porque o valor de referência não é praticado em nenhum local, não é em algum lugar, é em nenhum local. Eu mesmo sofro com isso, com as operadoras que eu trato em dois estados, no Nordeste, e a gente vem sempre em discussão, em tentar resolver, mas são os pontos impactantes hoje, acho que do nosso setor, a nossa agenda, além do compartilhamento de infraestrutura, é a agenda hoje que nós temos. Quando a gente fala, por exemplo, em compartilhamento, os pequenos provedores, eles compartilham naturalmente, os pequenos, os competitivos, eles compartilham de uma forma muito simples, porque eles veem a necessidade de proteger a sua rede, eles veem a necessidade de chegar em outros locais, em se ajudar. Existe um espírito de cooperação. Com as grandes operadoras, quando a gente fala das grandes operadoras, esse espírito não acontece. nós temos um ponto também importante que seria bom frisar, que é os dutos das empresas que foram, os dutos das concessionárias, que foram disponibilizados para elas. Desde 1999, 2000, foram disponibilizados, e que eles poderiam estar compartilhando isso para o crescimento. E hoje eles usam e não compartilham. Então, e é um bem que é de concessão. Isso é uma discussão muito interessante que pode se ocorrer, porque eu vejo que como se compartilha apostas, também poderia se compartilhar adultos. Acho que o mesmo princípio da lei de uma coisa pode servir para a outra. Então, eu acho que tem que haver realização de mudanças realmente na política e na questão de compartilhamento. Esses pontos que eu coloquei para você, que eu vejo hoje como importantes para o setor. Você tem dificuldade de conseguir dinheiro na FINEP e no BNDES? Não tem um real deles. Não tem um real. Existe uma burocracia muito grande. Ou você pega muito e você tem aí que garantir com propriedades, com uma série de coisas. Ou você pega pouco, paga uns juros alto e garante com a carteira. Então, hoje eu não tenho um real deles. A empresa tem, como a gente fala lá no Nordeste, fritado a banha, fritado a carne com a própria banha. Enfim, a gente tem usado os recursos do fluxo de caixa para conseguir ampliar a rede, construir rede. E se empresas como a USE e outras que estão no mesmo nível tivessem acesso a esses recursos de uma forma mais fácil e tranquila, se o fundo garantidor estivesse sendo usado. Hoje a Inatel falou que 85% do valor do FUSFuntel foi devolvido para o Tesouro e o restante foi utilizado em outras coisas. Enfim, se esse dinheiro do fundo de universalização realmente fosse usado para universalização, nós teríamos aí uma outra realidade no país. Nós estaríamos com a banda larga com uma penetração muito maior. Nós temos mais de 400 localidades hoje que não tem nem telefone. Então, assim, nós não teríamos essa realidade. A nossa média de velocidade da banda larga seria muito maior do que nós temos hoje. Então, falta realmente o governo acordar. O governo cobra muito e devolve pouco. Talvez devolva para as grandes. E eventos como esse aqui ajudam a estarmos juntos e a brigar por objetivos. E ir atrás de políticas públicas realmente que tragam benefícios para a população. Às vezes a grande empresa está preocupada mais com o lucro. A média e pequena empresa está mais preocupada em servir. E esse é um dos objetivos nossos.